Fala galera! Hoje vamos contar os fatos mais incríveis sobre gestação e parto em animais. Direto ao ponto, adivinhem que animais são esses? É praticamente impossível adivinhar. Acreditariam se falássemos que estes filhotinhos, pesando poucas gramas, se tornarão gambás? A propósito, você já sabia que os gambás são marsupiais? Há, claro, exceções. Algumas espécies destes animais carregam seus filhotes recém-nascidos nas costas, mas, na maioria das vezes, os filhotes ainda passam os primeiros meses de vida na bolsa aconchegante de sua mãe. O mais surpreendente é que tudo acontece muito rapidamente na vida dos gambás. A gravidez dura de 15 a 25 dias no máximo e, alguns meses após o nascimento, esses pequenos animais ficam cobertos de pelos e ganham peso. Mas os filhotes de tatu não precisam de pelos. Esses animais nascem com a pele branca e macia, que escurece e endurece em poucas semanas. Ou melhor, adquirem uma armadura. Mas isso não é o mais interessante. Esses animais sempre dão à luz descendentes exclusivamente do mesmo sexo. Ou seja, vários gêmeos idênticos nascem ao mesmo tempo, o que em outros mamíferos é considerado uma raridade incrível. E o tatu fêmea tem um verdadeiro superpoder. Em caso de estresse severo ou condições externas adversas, ela pode de livre e espontânea vontade atrasar o parto em até 2 anos. Imagine que você já está esperando um bebê e então sua esposa diz, Ainda não estou pronta e pausarei tudo por enquanto. Aliás, não é só a fêmea do tatu que possui esse superpoder. Por exemplo, a foca da Sibéria pode fazer o mesmo. A mágica funciona assim. O embrião, de fato, cai em anabiose e para de se desenvolver. Devido a isso, ele não morre nem sofre, mas simplesmente aguarda a sua hora. Às vezes, ele se desenvolve apenas na próxima estação de acasalamento. E assim, a foca dá à luz dois filhotes ao mesmo tempo. Naturalmente, todos esses truques da natureza são necessários, principalmente para proteger a prole. Mas o sapo do Suriname atingiu um nível completamente diferente nessa habilidade. Em vez de deixar seus ovos na água, onde podem ser encontrados e devorados por predadores, esse anfíbio aprendeu a carregar seus filhotes na pele de suas costas e a aterrorizar tripófobos com sua aparência. Depois de tal performance, o sapo simplesmente troca a pele danificada e continua vivendo. Já imaginaram quão diferente seria o mundo se as pessoas tivessem de carregar seus bebês da mesma maneira? No entanto, esses não são os maiores sacrifícios que os animais fazem em prol da procriação. Um polvo fêmea, por exemplo, pode não comer nada durante um ano inteiro. Tudo para proteger seus filhotes. Afinal, se saírem à caça e deixarem os ovos desprotegidos, o molusco os condenaria à morte para predadores. Os nutrientes acumulados no fígado ajudam a mãe polvo a viver tanto tempo sem comida. Mas muitas vezes acontece de a fêmea morrer na ninhada imediatamente após o nascimento da prole. Um destino tão triste quanto o de Bambi. Cobras cegas ou vermes também sabem sobre o autossacrifício. Seus parentes mais próximos são salamandras, tritões e sapos. Por isso, talvez, eles tenham aprendido suas façanhas com o sapo do Suriname. Isso porque tais criaturas permitem que suas crias façam o impensável, como se alimentarem de sua própria pele antes mesmo de nascerem. É praticamente uma iguaria para os filhotes, já que esse tecido tem muita gordura e nutrientes. Além disso, a cada dois dias a pele da mãe verme é renovada, ou seja, um verdadeiro fast-fold gratuito e sem fim. No mundo dos insetos, a natureza também pensou em tudo, embora a tal dedicação seria mais adequada para o roteiro de algum filme de terror. Segundo a lenda, foram os parentes dessa vespa brilhante que inspiraram o roteirista do filme Alien, quando ele surgiu com o conceito de um monstro parasita. Mas as Vespas Cuco usam os corpos de outros animais para um bom propósito, criar descendentes. Assim que a fêmea desse inseto está pronta para botar seus ovos, ela imediatamente sai em busca de uma infeliz barata. É ela quem se tornará uma incubadora para a prole da vespa. A Vespa Cuco encontra uma barata, a paralisa com veneno e põe uma larva em seu abdômen. A larva, então, vai começar a comer a barata, que ainda está viva, mas incapaz de resistir. Ah, como é boa a maternidade para tais insetos! Além disso, a barata começa a fazer tudo o que lhe é dito, inclusive caminhar pelas rotas que o parasita escolhe. Será que esses insetos sabem que a barriga de aluguel não funciona assim? Quem sabe algo sobre isso com certeza é a Saculina, um parasita dos caranguejos. Ela pode penetrar nos corpos dos caranguejos, torná-los estéreis e implantar seus próprios ovos. Depois, é apenas uma questão de tempo, já que o animal hospedeiro cuidará da prole parasita como se fosse a sua própria. Mas as tartarugas marinhas não precisam de mães substitutas. Para falar a verdade, elas mesmas poderiam dar suas crias para adoção a casais sem filhos, já que geram tantos filhotes ao mesmo tempo. Uma ninhada pode conter até 200 ovos, e uma tartaruga põe de 4 a 7 ninhadas. Imaginem o pai voltando para casa e encontrar 800 filhotes prontos para contar como foi o dia deles. O mais incrível é que todos os filhotes eclodem ao mesmo tempo. O resultado é um espetáculo tão emocionante que uma pipoquinha cairia bem para assisti-lo. Também é curioso como esta turminha decide que é hora de sair da areia. Parece que uma delas apenas grita, todo mundo lá em cima agora! Acontece que as tartarugas fazem sons enquanto ainda estão dentro de seus ovos. Então, elas se comunicam e decidem juntas que não há predadores na superfície e é hora de iniciar sua jornada. Como podemos ver, no mundo animal tudo funciona de acordo com as leis claras e bem elaboradas da natureza. Mas às vezes, milagres acontecem. Por exemplo, na Imaculada Concepção. Na última década, os cientistas descobriram que alguns tubarões martelo podem se reproduzir assexuadamente. Ou seja, de tal forma que o óvulo feminino é fertilizado sem a participação do macho e o embrião parece algo como um clone da mãe. Um pouco radical até para feministas, não acham? No entanto, animais fortes e independentes não são encontrados apenas entre os tubarões. Aqui, por exemplo, está outra história. Esta fêmea de dragão de Komodo, chamada Charlie, deu à luz três filhotes no zoológico do Tennessee. E os machos também não participaram de sua concepção. Tudo novamente graças à partenogênese. Uma forma de reprodução na qual a fêmea dá à luz cópia genéticas de si mesma. No entanto, já suspeitávamos que os répteis eram capazes de algo assim. E a Imaculada Concepção também abençoou as anacondas. Há alguns anos, em Boston, uma cobra de três metros deu à luz até 15 filhotes sem um macho. Contudo, apenas três das crias sobreviveram. E como você já deve ter adivinhado, o material genético da prole era 100% idêntico ao da mãe. E quem precisa de homens quando basta simplesmente pressionar Ctrl-C e Ctrl-V? Mas essas serpentes são realmente criaturas incríveis. Veja, por exemplo, esta cena. A princípio, você pode pensar que esta cobra bebê está tentando rastejar para fora de algum tipo de saco plástico. Mas, na verdade, trata-se do saco embrionário de uma jiboia arco-íris fêmea. Nem todo mundo sabe que algumas cobras são vivíparas e cuidam de seus filhotes da mesma forma que os mamíferos. Mas a fêmea quoca sempre tem um plano B em caso de emergência. No caso da morte de um embrião, ela ativa o desenvolvimento do segundo. Sim, sempre há um segundo. É literalmente uma cria de reposição que, desde o início, fica em seu ventre junto com o principal esperando sua hora. Qual será a sensação de sentar no banco reserva antes mesmo de nascer? A propósito, mesmo que o primeiro filhote nasça sem problemas, o segundo se desenvolve e vem ao mundo depois. Esperamos que seus pais não contem a ele sobre seu papel filial. É improvável que exista psicoterapia no mundo dos cocas. Gravidez congelada, concepção imaculada e embrião reserva. O que mais a natureza nos aguarda? Não poderíamos deixar de comentar que as fêmeas de Wallaby, do pântano, podem engravidar novamente durante a gestação. Dessa forma, vários embriões em diferentes estágios de desenvolvimento crescerão em seu corpo. Portanto, tais marsupiais podem dar à luz sem parar ao longo de suas vidas. E é preciso uma alimentação especial para cada cria. A fêmea deste animal pode produzir leite de diversas composições para filhotes de diferentes idades, já que o período de lactação ultrapassa a idade gestacional. É como os humanos. O filho mais novo não come ovos no café da manhã. O do meio odeia mingau. E assim por diante. Alguém dê um descanso aí para a coitada dessa mãe? E o que este cogumelo está fazendo em um vídeo sobre animais? Ups, nos confundimos. Trata-se de um tubarão zebra bebê saindo de sua cápsula de ovo, depositada pela mãe tubarão no fundo do oceano. Mas esta não é a cápsula mais estranha que pode ser encontrada por acaso na costa? Reparem nesta coisa bizarra que é popularmente chamada de bolsas de sereia. Infelizmente, dentro desses sacos de colágeno, você não encontrará pérolas ou dinheiro, apenas ovos de arraia ou quimeras. E os buracos neles são necessários apenas para o suprimento de oxigênio e o posterior nascimento. Contudo, não é possível criar um exército inteiro de peixes em tais bolsas. Nesse quesito, as arraias e quimeras deveriam ter aprendido com os pulgões. Dizem que até 10 gerações deste inseto nascem facilmente, em um único verão. Imagine sair de férias como pai e voltar como bisavô ou até como tataravô. O segredo desta fertilidade irá chocá-los. Acontece que os pulgões fêmeas já nascem grávidas. Dos ovos das fêmeas, os filhotes eclodem com os ovos dentro e a reprodução dos insetos prossegue assim, como em uma linha de montagem. E nem pensem em perguntar aos pulgões com qual dos pais ela se parece. Afinal, eles também usam a partenogênese, onde os machos não têm vez. Ou seja, as filhas já nascem clones grávidas da mãe. E assim sucessivamente. Enquanto alguns machos não participam do processo de fertilização, outros são encarregados de absolutamente tudo. Os lampfish machos, por exemplo, constroem seus próprios ninhos pra chamar a atenção da fêmea que escolhe o que mais gosta, passa uma noite romântica lá e depois vai embora. Como resultado, o pai solo fica sozinho com o ninho, protegendo-o de predadores e cuidando da ninhada. Mas assim que os filhotes nascem, o lampfish sai e nunca mais volta. Ele nada pra construir um novo ninho e procurar uma nova companheira. As crias não têm escolha a não ser sobreviver por conta própria e, às vezes, olham pro horizonte, esperando ver seus pais lá. Embora talvez este peixe tenha visto como o que o ifêmea põe um ovo. E é simplesmente chocante, já que o ovo ocupa cerca de 20% do corpo da mãe. Pra comparação em humanos, esse valor é de no máximo 5%. Ou seja, se uma pessoa vivesse no mundo dos kiwis, seu bebê em média teria que pesar 16 quilos. Imagine o quão difícil seria carregá-lo. Mas bora tentar não pensar mais em como os kiwis nascem e apreciar este espetáculo belíssimo. Se diante de seus olhos o oceano de repente virar um céu estrelado, significa que uma lula do fundo do mar acabou de dar à luz. Por vez, uma lula fêmea pode botar até mil ovos que brilham nas profundezas do mar como uma aguirlanda natalina. Mesmo assim, a situação nas profundezas não é muito aconchegante. Não é à toa que alguns animais preferiram ficar próximos uns dos outros, embora os terrestres também façam isso. Os mangustos geralmente são tão apegados aos membros de seu rebanho que até dão à luz todos ao mesmo tempo. Já viu uma equipe verdadeiramente unida? Às vezes, é até difícil determinar qual filhote pertence a quem, porque todas as fêmeas do grupo têm seus filhotes no mesmo dia, mas, pelo menos, elas não precisam carregar as crias dentro da boca, como é o caso dos machos do peixe-cabeça amarela. Para proteger seus filhotes, eles enfiam os ovos na boca e esperam até que eclodam, e só então os liberam para nadar livremente. A tilápia vai ainda mais longe disso. Ela não apenas carrega ovos na boca, mas também mantém as crias lá até decidir que a área está livre e segura o suficiente. No entanto, se algum predador estiver por perto, ela rapidamente recolhe sua prole. Aí está uma mãe que nunca tem pais. Se alguns pais são superprotetores, outros apenas deixam suas crias à mercê da sorte, assim como o peixe-lua, que pode colocar mais de 300 milhões de ovos por vez. Um recorde absoluto na vida selvagem. Naturalmente, se cada um deles sobrevivesse, o mundo teria sido governado por esta espécie há muito tempo. Dessa forma exagerada, o peixe-lua apenas aumenta as chances de sobrevivência da prole, cuja segurança não é particularmente cuidada. E não é um problema para ela produzir 300 milhões de ovos, cujo tamanho não passa de 5 milímetros. E quem liga para ovinhos tão minúsculos? Embora esses peixes adultos sejam gigantescos, seu comprimento pode chegar a 3 metros e seu peso excede 1 tonelada. Quem nunca teve na escola aquele amigo que cresceu demais durante as férias? Mas isso não é nada comparado a ouriços do mar, que geralmente dão à luz naves espaciais. Sem brincadeira, estes são realmente seus filhotes minúsculos, embora pareça um novo projeto de Elon Musk. Os cangurus bebês também nascem muito pequenos, e não apenas no quesito tamanho. É que quando nascem ainda são prematuros, subdesenvolvidos e cegos. Eles terminam de se desenvolverem na bolsa de suas mães, até que não possam mais caber nelas. E enquanto os cangurus dão à luz bebês pequenos, as arraias fazem isto. Depois dessa, já chega de internet por hoje, galera. Curtam-se e aprenderam aí mais sobre a natureza. E até a próxima. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho